Neste momento, já tá animada. Será que a gente consegue dar uma olhadinha na torcida dos meninos agora? Vamos lá, Pastor Igor. Vamos lá, Genilson. Vocês têm que correr atrás do prejuízo. Drone no ar. Cadê Genilson? Genilson. Um. Um no ar. Uma dica pra vocês. Dois no ar. Tentem evitar um pouco a água. Pega a mão mais grossa. Mostra o mano. Isso. Grua. Pega punhadinhos com a mão. Faz qualquer coisa, gente. Vamos lá. Um. Punhadinho. Punhadinho. Dois. Tá só no... Agora o outro. Se ele conseguir sair dele de dentro, ele... Ixi, já caiu tudo. Dois tá no ar. Mas só lama de dentro da piscina, hein? Dois. Dois. O genilson já ia colocar lama no molde do Isara. Segura esse geral aí. Tá ajudando o companheiro aqui. Três no ar. Dois no ar. Pra esses meninos acabarem. Um. Dois. Coitado. Dois tá pegando um vazão vazão dele. Quatro. Pega lá o mano no buraco lá. Presta.